Salve, salve, galerinha! Seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Biologado. Na aula de hoje nós vamos estudar o cruzamento teste, o que é isso, pra que ele serve. Pessoal, não se preocupe, é bem basicão isso daí. Você com certeza já já vai ter entendido tudo, tintim por tintim. Bom, primeiro, vamos lá, pra que serve um cruzamento teste? Ele serve pra determinar o genótipo de um indivíduo, e eu não sei se ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Ou seja, um indivíduo que possui uma característica dominante, que genotipicamente pode ser tanto o asão-asão, quanto o asão-asim. Pra ficar mais claro, nós vamos utilizar a famosa característica que Mendel estudou, a cor das ervilhas. Lembra lá que a ervilha amarela, na geração parental, não diferia em nada da ervilha amarela da geração F2, a não ser no seu genótipo. Imagine só que uma pessoa vai plantar ervilhas e ele quer que nasçam apenas ervilhas amarelas, porque, por algum motivo, ervilha amarela vale mais no mercado. Pra ele não é interessante cruzar ervilhas amarelas heterozigotas. Pra ele é interessante cruzar ervilhas amarelas homozigotas, para que só nasçam ervilhas homozigotas amarelas. Ele não corre o risco de ter aí uma variedade que valha menos no mercado. Esta é a função do cruzamento teste. Então, como é que eu faço um cruzamento teste? Qual é o procedimento? É bem simples, eu pego um indivíduo que tem a característica a ser estudada, por exemplo, uma ervilha amarela, e cruzo com um indivíduo sabidamente homozigotos recessivo. Por exemplo, uma ervilha verde. A ervilha amarela é asão, asão ou asão-asinho? Eu não sei, é o que eu quero determinar. Mas a ervilha verde, eu sei que ela é sabidamente recessiva. Eu sei que ela tem dois asinhos, um asinho e um asinho. Dessa forma, pessoal, quais são os gametas que essa ervilha verde pode gerar? Apenas gametas contendo o asinho. Ponto. Mandou o asinho, acabou. Show de bola. Tranquilo. Se desse cruzamento saírem somente indivíduos amarelos, significa que a ervilha amarela só gerou gametas contendo o asão. Ou seja, ela é homozigota dominante. Se deste cruzamento aparecer, um indivíduo que seja verde, significa que um dos asinhos veio da ervilha amarela. Ou seja, ela é uma ervilha heterozigota. Tá aí. Este é o cruzamento teste. Moleza, facinho. Você com certeza vai acertar essa questão na sua prova. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva lá. Até a próxima. Fala galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu e o meu amigo Robson aqui, esta linda barata, temos um pedido especial para fazer a você que assistiu essa aula até o final. Não deixe de fazer esse exercício que nós vamos deixar como um desafio. E na sexta-feira nós postaremos então a resolução, a fim de que você possa conferir se você acertou ou não. Não deixe de comentar também a resposta que você acha que é a correta que nós vamos aí fazer alguns comentários em cima de quem estiver participando. Até lá. Valeu galera.